Eu vivo em Xipeta, praticamente como se privava da bola. Meu nome é Martinho Cusinda Matos. Sou ativista do E7-11, que é saneamento total de tempo da comunidade. A comunidade, as pessoas do universo inteiro, estão a ficar à hora livre. E agora, com qualquer coisa, com pessoas que precisam, praticamente ninguém está a fazer isso. E fica a hora livre. Música 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 Música